No caso, aqui as meninas, você tem muitas meninas trabalhando contigo e a gente vê que tem uma sala de maquiagem pra elas ficarem bonitas, pra ficarem mais produzidas você leva essas pessoas que chegam pra com a alta e baixa, infelizmente tá tristinha vamos lá pra maquiagem, vamos dar uma repaginada você faz esse trabalho psicológico? Eu faço porque eu amo atender pessoas, eu amo ouvir histórias então assim, tudo parte, algumas avaliações minhas hoje são agendadas mas a maioria da minha equipe tem esse, digamos assim, esse carinho importante porque a pessoa tá num momento delicado se você não ter esse abraço, esse aconchego, se torna algo vazio então claro, o espaço é um espaço que desenvolve cabelos, perucas e apliques pra quem precisa, mas também ela tem oportunidade de sair daqui bem eu tive essa semana uma experiência, como você me falou de alguém que tava tirando o cabelinho na quimioterapia ia receber a família no almoço eu fiz o cabelinho e aproveitei e falei olha, senta aí, porque hoje você vai receber a sua família linda e maravilhosa você topa colocar cílio postiço? Topo até de cílios ela saiu